Flor do Mato Flor do Mato Sem recato Dorço no Borboletas Em rodeio Vem tocar O teu seio Veio vivo De prazer Cortina De asas raras Centelhas Pelo ar São brinaldas São bordados Sai acima dos joelhos São estrelas d'água No lençol do leito De tuas noites De hoje é com lua De tuas noites De tuas noites De tuas noites E tra tour dai De tuas noites Vem viro Seu reis tem ai De tuas noites Cortina de asas raras Centelhas pelo ar São brinadas São bordados, sai acima dos joelhos São estrelas d'água no lençol do leito De tuas noites de orgia com lua São brinadas São bordados, sai acima dos joelhos São estrelas d'água no lençol do leito De tuas noites de orgia com lua São brinadas